Fala, galera, beleza? André Boni, mais um vídeo aqui para o Blog de Valor. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar o que você vai fazer com o seu 13º. Aí você vai dizer assim, André, você é maluco? Fevereiro? Nós estamos em fevereiro, possivelmente fevereiro, quando esse vídeo vai ser publicado. O que você está falando de 13º, meu? Você está louco, você está atrasado, você está fora do tempo e tudo mais. O que acontece, né? Por que eu resolvi falar sobre o 13º em fevereiro? Primeiro pelo seguinte, porque é muito normal quando chega em dezembro, novembro, dezembro, inclusive os próprios veículos de mídia, né? Jornais, televisão, não sei o quê. Aí vem perguntar para a gente, que é educador financeiro, o que fazer com o 13º? O que fazer com o 13º? Investir, pagar dívida, o que é para fazer, né? Então esse é o tipo de dúvida que sempre tem e é sempre no final do ano e todo ano tem a mesma dúvida. E o veículo de mídia vai e coloca desse jeito. Por que eu resolvi fazer isso em fevereiro? Poderia ser em abril, poderia ser em agosto, poderia ser em setembro. Mas depois disso não, porque já ia começar a ficar muito dentro da realidade, da obviedade, né? A questão aqui é a seguinte, a questão aqui não é o que você vai fazer com o 13º, é o que você vai fazer com o dinheiro, né? Então o 13º é um dinheiro que quem recebe o 13º recebe todo ano. Não tem nenhum imprevisto, nenhuma surpresa, nenhum bônus do que você vai fazer quando você recebe o 13º. Então o meu vídeo de hoje é até uma crítica ácida a esse tipo de reportagem, porque esse tipo de reportagem, se você que está aqui no meu canal lê esse tipo de reportagem, se interessa por esse tipo de reportagem, significa que você não está absorvendo aquilo que eu estou passando ao longo do tempo. Que a decisão do que vai fazer com o dinheiro depende do seu planejamento pessoal e dos seus objetivos. Então se eu tenho objetivos claros e definidos, o que eu vou fazer com o 13º eu já sei quando eu tracei os objetivos e não quando chegou a data de receber o 13º. Então esse tipo de pergunta ou esse tipo de dúvida, se você tem esse tipo de dúvida, você está totalmente errado. Então eu acho que funciona quando a mídia faz esse tipo de conteúdo, porque normalmente a gente está tratando de pessoas que não tem nenhum controle financeiro, nenhum planejamento de nada, as coisas financeiramente acontecem completamente aleatórias, a pessoa não raciocina, vai tocando as finanças como se isso fosse qualquer coisa, e aí ela não sabe o que fazer com o 13º. Então se você não sabe o que fazer com o 13º, quando chega a data de receber o 13º, então você tem que acender um alerta que você está completamente desorganizado, sem planejamento, sem absolutamente nada. Então você simplesmente, não é para ter essa dúvida, se você tiver essa dúvida é porque você não sabe o que você está fazendo. Então não tem planejamento financeiro, não tem decisão de investimento, não tem organização de finanças que vá resistir se você realmente não está planejado, não tem objetivos claros e metas a alcançar. Porque dinheiro é meio, dinheiro não é fim. Você não tem a finalidade de acumular um monte de dinheiro, colocar numa sala e ficar beijando esse dinheiro. Ele não vai trazer nada, ele não tem valor intrínseco, ele não vale por si só, você não consegue fazer a barba com o dinheiro, você não consegue comer o dinheiro, ele é uma coisa para você trocar por coisas úteis. Ele em si parado é inútil, ter ou não ter dá no mesmo. Então, a questão do vídeo, no sentido de o que fazer com o 13º, é que essa pergunta também é absurda, porque 13º é um dinheiro, o que receber com bônus, o que receber do 13º, o que receber com dinheiro das férias, tudo isso é fruto do seu planejamento. Então, isso já está previsto. Então, não tem esse negócio de o que fazer com o 13º. Então, a ideia que eu queria chamar a atenção era que se você tem perguntas desse tipo e dúvidas desse tipo, você está totalmente perdido no que se refere às suas finanças, seus investimentos, seu planejamento. E aí, mais do que isso, você não está perdido nem com relação somente às suas finanças, o seu planejamento, os seus investimentos. Você está perdido com relação ao que você quer da vida. Você não tem noção do que você quer, de objetivos, de metas, de melhorias que você alcançar na sua vida. Então, o simples fato de ter essa dúvida já demonstra o quão o seu planejamento está fraco, o quanto ele ainda existe, na verdade. Então, o que eu queria chamar a atenção e colocar esse vídeo aqui agora, em fevereiro, e não em dezembro, porque eu não ia poder dar esse expor, se você se encontra nessa situação, não faria sentido, né? E aí, falar essas besteiras nas épocas que acontecem é Ah, o que eu faço com o material escolar em janeiro? O que eu faço aqui? Isso aí, eu vou lá falar, o jornal pergunta, a gente responde e tal, mas isso é para aquela galera que não é essa galera que está aqui no canal, não é para você. Então, o que eu quero que sirva de lição para você é o seguinte, se você tem este tipo de dúvida, o que eu vou fazer com o meu décimo terceiro? O que eu vou fazer com o dinheiro das férias? O que eu vou fazer com o meu bônus? O que eu vou fazer com a distribuição de lucro que eu vou receber, se eu sou sócio de uma empresa? Se você não sabe disso, você não tem plano. E sem plano, isso aí nem importa, você até devolve o dinheiro, ou você doe ele todo para caridade, porque não vai ter a menor necessidade de fazer. Você não tem plano, você não sabe para onde você vai. Tudo, tudo, parte do pressuposto que existe um plano e um objetivo pessoal. E isso é só você que pode definir, ninguém vai te dizer. Tá bom? Então é isso que você tem que fazer com o seu décimo terceiro, agora em fevereiro. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.